Paz e Deus a todos meus queridos Estamos aqui com meu tio José Ney Sauda os irmãos e meus amigos Vamos hoje aqui fazer um trabalho tarefa Aqui no bairro do Morro Alto Vamos a procura de mais um Um enxame de abelha que está aqui E logo mais a gente manda mais informações Deus abençoe a todos Um enxame de abelha que está aqui Então meus irmãos, continuando a filmagem Estamos aqui Já mexendo com a abelha Já tirando o mel Olha os favos ali A abelha graúda A abelha forte, bonita É verdade Mozanay? É verdade Aí Mozanay está tirando aqui Colocando aqui o mel com o favo Com a benção de Deus E abelha em quantidade Olha aqui como é que está a posição As abelhas bonitas Estão lá naquela moita que eu peguei Isso aqui Agora aqui eu vou por dentro da caixa Olha só como que vai aqui A gente vai na boca da caixa A gente vai entrar tudo aqui dentro Porque a rainha já está ali A gente vai ficar tudo ali Vai ficar tudo na boca da caixa E vai pular É isso aí meus queridos É isso aí Hehehehe